O que é que eu derrubei o Revert mano, tropecei e caí no Revert Vai dar muito puto cara Mano, alguém coloca esse cara debaixo do banco aí mano, se eu estiver andando com ele aí vai dar um problema Quero ver quem vai segurar a Bronco aí quando o Matiz cobrar mano Ué, fala que eu tava dando uma denúncia Segura ele aí, faz ele sentar debaixo do banco aí Sky mano Qual coisa ele é o chefe da milícia Que milícia que é mano, meu deus Meu deus, eu acabei de gravar o momento que você falou que vocês eram milícia mano Puta que pariu Vai, senta nessa porra do banco, vai Ixi, calma Achei que era você, Revert Ah mano, que isso Pô, cadê o Tim mano? Morreu A gente vai pro DPJJ Ô cidadão, senta aí cidadão Que tão te vendo do meio